Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje é dia de fazer de novo, gente! É, lá ninguém mais, ninguém menos, do que Princesa Chuchuba! Princesa Jujuba, tá? Não Princesa Chuchuba. Bom, gente, desde 2015 eu venho fazendo todo ano a Princesa Jujuba. Aqui eu peguei um print dos desenhos passados porque, assim como eu falei pra vocês no meu último vídeo, eu me mudei pros Estados Unidos fazem 3 anos e eu não consegui trazer ainda todas as minhas coisas, mas muito menos todos os meus desenhos aqui, né, pro país que eu moro. Então, gente, eu tirei este lindo print aqui pra gente ver os desenhos que eu já fiz. Tem o de 2015, como vocês podem ver, o de 2015, ele foi o primeiro, ele é o mais simples, foi o ano que eu comecei, de fato, assim, a desenhar todo, quase todo dia. Comecei a fazer aula em 2014, né, então a partir daí eu comecei a desenhar. No 2016, vocês podem ver que já tá bem diferente o estilo, já tava pegando um estilo próprio, mudei os olhos e tal. Apesar que esse aqui ainda lembra os meus desenhos de hoje em dia, é muito engraçado, né, porque esse e esse, os dois, você vê que ainda é meu, é uma mistura disso aqui tudo. Aí em 2018 eu pulei 2017 porque foi um ano de loucura, foi o ano que o meu canal explodiu, uh, uh, explodiu, e aí eu fiquei doida fazendo um monte de vídeo de recriando, que foi o que explodiu na época, e aí eu acabei que esqueci de fazer. Então de 2017 não teve, aí em 2018 já teve uma boa diferença, tá meio borrado os desenhos, não tá uma qualidade excelente porque eu tirei um print de um vídeo, gente, então, né, mas tá dando pra entender qual é. Aí, 2019, eu coloquei um sorvete na mão dela, o que não me agradou tanto, parece que ela tá fazendo uma propaganda de cabelo segurando o sorvete, ficou uma coisa meio fashionista, né, não sei o que eu tentei fazer aqui, não lembro. Mas esses são os desenhos. Aí, gente, 2020 eu também fiz, não deixei de fazer em 2020, olha só. O de 2020, né, do ano passado, é o meu favorito, porque eu acho que eu consegui misturar tudo, tipo, meu estilo desde lá do começo, com meu estilo atual, com uma mistura dos anos do meio, e ficou assim, ficou... é o meu favorito, sério, 2020 é o que eu mais gostei. Então, galera, esse ano vai ser muito difícil eu conseguir, não sei, na verdade, não sei se vai ser difícil eu conseguir, eu não sei, eu vou tentar colocar em prática o que eu aprendi durante esse um ano, né, que passou desde esse último desenho aqui, colocar bastante capricho, empenho, e vamos ver o que vai sair aí, seja o que Deus quiser, né. Ó, eu tirei mais alguns prints aqui de outros vídeos, tipo, até quando eu tinha feito só esse aqui de 2018, entre esses três aqui, eu não sei qual que eu gostei mais, todos tão legais, né, gente, mas a gente vê como tá mudando o traço e tal. Tirei um print só desse daqui também, de 2019, tá bem diferente também, eu coloquei essa mão de sorvete, eu não vou fazer com essa mão de sorvete, eu não gostei tanto. Esse daqui eu gostei muito da pose da mão, então eu vou manter essa pose. Essa pose aqui pra mim ficou perfeita, porque a primeira pose que eu fiz, gente, ela ficou uma pose meio dura, né, essa posezinha assim com a mãozinha pra frente, eu acho que eu acertei, não tá só com o braço assim de lado, eu acho que ficou legal. Então, no desenho desse ano eu vou manter essa pose, só que aí eu vou tentar trazer algumas coisas a mais, não sei ainda, eu geralmente, pessoal, eu começo a fazer o desenho, e aí eu vou vendo o que eu vou fazer. Eu nunca sei já o que eu vou fazer, vai saindo na hora, sabe? Então, às vezes sai um bagulho muito legal, e às vezes sai um bagulho muito legal da vida. Então, vamos ver o que vai rolar. Tô com o iPad aqui na minha frente, gente, ó, coloquei assim, porque aí eu consigo ir vendo os desenhos, anos de referência, por isso que eu tirei esse monte de print, tá? Vou usar aqui uma folha de tamanho normal, tamanho A4, né? Não que o tamanho A5 ou A6 seja normal, mas esse aqui é o tamanho que as pessoas mais usam. E é isso, bora começar o rascunho, que é a parte mais importante, né, que é o que eu vou estruturar todo o desenho. E é isso, vamos lá, vou pegar aqui meu lápis, dá, deixa eu ver. Gente, eu pego qualquer lápis aqui, e vamos ver o que que vem. Esse daqui eu usei ontem, então não quero, ó. Hoje eu peguei o lápis do Museu de Arte de San Diego, que é aqui partindo onde eu moro, ó, Balboa Park, amo, gente, tudo de bom. Culta, né, meu? Tô culta, vamos lá, vamos começar esse rascunho. Pessoal, aqui no rascunho tá bem clarinho ainda, espero que vocês consigam ver. Eu tô fazendo ela com franja, tá? Porque assim, deixa eu mostrar um bagulho aqui pra vocês, meus filhos. Do ano passado eu não fiz com franja, certo? Do ano retrasado eu fiz, e dos outros anos eu também fiz, ó, franja, franja, franja. A primeira foi meio de lado. A de 2020 eu me inspirei mais nessa daqui. Porém, gente, olha só, eu fui ver algumas imagens da Princess Bubblegum, né, Princesa Xuxuba, e ela tem essa franja retinha, tá vendo? Algumas vezes ela usa mais pro lado e tal, mas assim, a tradicional zona dela mesmo é essa reta. Então no desenho desse ano eu também vou seguir, tipo, a característica da personagem, e vou fazer reta. Sabe o que eu pensei em fazer, gente, que seria massa? Fazer, começar de novo agora a versão 2021, só que aí eu faço a Marceline. O que vocês acham, né? Eu começo em 2021, de 2, 3, 4, 5, né? Porque essa daqui é uma série que já faz muitos anos aqui no canal, mas eu acho que seria massa também fazer uma com uma personagem, tipo, conhecida, né? Tem as minhas personagens também, mas eu queria fazer com a Marceline, fazer uma Marceline nova, porque é uma personagem que eu curto muito. Então, o que vocês acham? Querem que eu comece uma saga também? É óbvio que eu vou continuar com essas, mas ia ser mais uma pra gente fazer todo ano, a Marceline. Se vocês querem, comenta aí. Quero Marceline. Terminei o rascunho, pessoal. Eu acho que ficou legal. Então agora eu vou começar a passar a caneta preta, e depois a gente vai pintar. Eu vou pintar com marcadores, porque eu fiz todos os anos, eu acho... Não, não, não. Não, 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 não. Não! Ó, marcador, marcador, aqui marcador, marcador. Aqui foi aquarela, gente, e aqui foi lápis de cor. Então, lápis de cor, aquarela, depois marcador. Eu vou continuar com o marcador, porque eu acho que... Talvez eu use um pouco de lápis de cor também. Marcador e lápis de cor, tá? Já tô vendo que tá bem diferente do ano passado. Ai, gente, aquela creia! Eu achei que eu não ia conseguir fazer uma coisa muito diferente no fim, meu. Eu mudei muito o meu estilo esse ano. Caramba! Como muda, né, gente? Mas assim, eu acho que tá mudando pra melhor. Vamos ver o resultado final, depois como vai ficar, né? Eu fiz aqui um sketch bem limpinho, pra não ter erro na hora de contornar. Vou contornar com uma caneta fininha, ou grossa, não sei. Passar um limpa tipinho. E aí, meu povo! Vou contornar bem rapidinho pra gente ir pra parte mais legal, que é a parte de pintar. Minha parte favorita é a parte de pintar. Eu amo cores, gente. Eu sou uma pessoa que gosta de usar roupa preta, mas meus desenhos sempre vão ser mega coloridos. Tipo, é um... É a dualidade da pessoa, né, gente? Olha só, ela é toda dark, mas amo um desenho mega ultra colorido. Essa sou eu. Gente, eu tava gravando aqui, falando sozinha que a câmera tava desligada. Então, vamos voltar a recapitulando, ó. Já até pintei o corpo dela. Porque a câmera tava desligada, eu falando que nem besta sozinha. Então, pessoal, esse daqui, eu acho que ele tá promissor pra ser um desenho dos que eu mais vou gostar. Sério. Tipo, não tem como a gente falar, ai, os anteriores eram muito zoados. Você nunca pode menosprezar um desenho antigo seu, que é por conta desse seu desenho antigo, que hoje em dia você desenha bem, não é mesmo? É uma escadinha. Você vai subindo, subindo na escadinha do desenho, assim como qualquer coisa, sei lá. Esportes também, agora as Olimpíadas, né, tá acontecendo lá em Tóquio. Então, a gente vê os atletas e fica tipo, uou, meu, como eles conseguem? Anos de treino, né, gente? É a mesma coisa o desenho. Só que cada um, né, na sua área. E aí, gente, eu... E eu acho que esse daqui vai ser um dos desenhos mais legais. Eu espero, porque assim, eu achei que não ia ficar diferente do de 2019, mas... 2020, aliás, eu vi como eu mudei esse ano, de 2020 pra 2021. Evoluir, né, gente? Eu acho. Vamos ver no final como vai ficar? Tô me esforçando, fiquei bastante tempo aqui fazendo a line art pra ela ficar bem fininha, bem bonitinha, como eu queria. E aí, eu vou continuar me esforçando aqui pra ficar bem legal na pintura, né? Ai, gente, eu adoro Hora de Aventura. Pena que acabou, né? Me lembra muito quando eu fui morar com o Diogo, gente, Hora de Aventura. Porque assim, eu e a Helena, a gente foi morar lá com ele em 2014, né? Renata, como assim? O Diogo não é pai da Helena? Ele é, gente, pai da Helena, só que ele é pai de coração. Não é pai biológico. Eu já falei em vários vídeos, mas como eu sei que vocês vão perguntar de novo, eu já tô falando. E aí, o Diogo, ele colocou muito Hora de Aventura pra Helena assistir, gente. E aí, eu lembro bem dessa época. Uma época feliz, época de mudança. Eu tenho muito carinho por essa época, sabe? E aí, uma época de mudança e tal. E aí, Hora de Aventura me lembra muito isso, da época que a gente foi morar com ele. Que a Helena assistia muito. Eu tenho várias coisas de Hora de Aventura também. Nessa época era muito moda, né, gente? Daí, eu lembro que teve uma vez os brinquedinhos no Mac. Daí, a gente foi lá buscar. Tinha umas trufas numa loja de chocolate lá do shopping, que eu esqueci o nome. E aí, você comprava e ganhava, tipo, uma case de óculos da Hora de Aventura. Meu, muita coisa. Tinha, tinha muita coisa. Tinha vários quadrinhos da Hora de Aventura. Tenho, né? Ainda só tá tudo aí no Brasil. E é isso. E, sei lá, me dá nostalgia a Hora de Aventura. Uma nostalgia ótima. Eu preciso, inclusive, terminar de assistir, gente. Vocês sabem alguma novidade? Se eles vão voltar com Hora de Aventura? Se eles vão continuar sem Hora de Aventura? Me digam. Quero muito saber. Quero muito voltar a assistir, inclusive. Tá, pessoal. A Jujuba original, ela tem um olhinho preto só, né? Aí, aqui, nas minhas versões, eu coloquei olho rosa, olho roxo, olho azul, olho azul. Olho azul. Aí, ano passado, eu coloquei olho rosa de novo. Eu vou colocar ela com olho rosa, porque eu gostei mais. Sei lá, com olho azul parece que ela era loira e pintou o olho de... Olha, olha que louca. Ela era loira e pintou o cabelo de rosa. Então, descolore, sei lá. Então, vou manter ela com o olho rosa, porque ela vai ficar mais excêntrica, entendeu? Vou fazer ela com o olho rosa bem clarinho. Eu tenho muita caneta rosa aqui. Eu separei algumas, alguns tons que eu acho que vão ficar bons. Esse daqui pro olho, eu acho que vai ficar legal, que é o rosa mais, assim, vibrante que eu tenho. E aí, eu posso fazer uma luz e sombra e tal. Acho que vai ficar massa. Eu quero caprichar muito nessa pintura. Sério, olha, gente, ficou bem exotic, né? Gostei. E se você quer que eu comece a fazer Marceline ano 1, comenta aí, Marceline. E deixa o like, gente, por favor, né? Muitos de vocês assistem e não deixam o like por pura preguiça. Pura preguiça. Eu sei que é preguiça. Não adianta os senhores falarem... Eu sei que é. Então, sinta o dedinho desse likezinho. Para de ser tão... Pão duro. Sabe, tem uma pessoa que... É tipo, por incrível que pareça, gente. Parente meu. Vou me abrir aqui com vocês. Um parente muito próximo. Mas assim, próximo extremamente, sabe? E aí, gente, essa pessoa dava like nas minhas coisas e tal. No meu Instagram. Nas minhas coisas. E aí, uma vez, a pessoa... Tipo, falou umas besteiras pra mim. Eu não respondi, sabe? Aí a pessoa pegou e tirou todos os likes das minhas fotos. Eu vi porque, assim, como eu segui essa pessoa de volta, dava pra ver, né? Tipo, fulano curtiu sua foto. Aí eu falei, nossa, né? Essa pessoa sumiu. Ainda me seguia. Mas assim, eu vi lá que ela curtia todas as fotos. Ela tirou os likes de todas as minhas fotos, gente. Eu fiquei assim, nossa. Como se isso fosse fazer alguma coisa. É porque, assim, a pessoa, às vezes... Isso faz tempo já, tá, gente? Mas o que eu achei engraçado é que, às vezes, a pessoa não tem nada pra tirar de você. Nada pra fazer um mal. Sei lá, qualquer coisa assim. Daí, o que ela faz? Ela tira o like. Eu dei muita risada. Eu contei pro jogo. Ele rachou tanto bico, gente. Você imagina a pessoa tirar o like da sua foto pra poder tirar alguma coisa sua? Doideira, né? Vocês já passaram por alguma coisa assim, gente? Pois eu já. Olha que bonito que ficou o olho, pessoal. Ficou bem olhos excêntricos, né? Eu não sei se eu vou colocar mais cores, porque talvez um pouquinho mais de roxo. Essa caneta aqui que eu tô usando é da Daiso, tá, pessoal? Não, não é da Daiso. É do Walmart. Ups, me enganei. Ah, é de algum lugar, assim. Essas canetas que faz na China, que é tudo igual, eu acho. Essa daqui é da Blick, né? Que é aquela loja de materiais topíssimos. Então, e elas mescam super bem com a Copic. Tipo, o Copic é líder, né, gente? É melhor, assim, o marcador. Eu acho, pelo menos. A maioria acha, na verdade. E elas funcionam super bem com Copic. Isso é muito legal, né? Por quê que é legal, Renata? Porque você não precisa comprar tudo de uma marca só. Aliás, ou usar, tipo, toda vez o mesmo material. Você pode ir mesclando. Que nem eu tô mesclando aqui várias marcas, ó. E tá ficando um resultado topíssimo. Né, não? Olha que belos orros. Que bonitos orros, tíeiros. Tá, agulha, pessoal. Eu vou pintar o cabelo dela, que eu tinha escolhido um rosa aqui. Bem do chicletoso, ó. Eu escolhi esse aqui da Copic mesmo. Foca, meu filho. Please, please. Focou. É o Dog Rose. Nossa, o rosa cachorro flower. Ó, quando coloca em inglês os nomes, sempre fica mais chique. E quando a gente vai ler em português, fica uma bagunça, né? Ó, Dog Rose Flower. Seria rosa cachorro flor, tá? Vamos usar, então, o rosa cachorro flor para pintar o cabelo. Deixa eu afastar um pouco aqui. Coitada que tá no susto, né? Uhul! Pronto, gente. Cabelo pintando. Como vocês podem ver, tá secando ainda. Até que tá bem manchado, né? Não tem como você fazer uma área tão grande e não ficar manchado. Porque a caneta, ela fica variando. Solta mais tinta de um lado do que do outro. O que você pode fazer? Depois você vai arrumando. Com a sombra ou com a própria cor, você vai completando algumas partes que você acha que ficou manchado. Né? Que é o que eu faço, às vezes. Mas no caso dela, como eu vou colocar bastante sombra no cabelo, eu não vou arrumar tudo. Ou você deixa manchado mesmo. Que não tem o menor problema, né? Porque se você for parar pra ver, é feito à mão. E é legal ter essas imperfeições do desenho feito à mão, né? Hoje em dia tudo é tão perfeito. Vidas perfeitas. Coisas perfeitas, não é? Então, é legal você ter algumas coisas imperfeitas pra ser mais real, né? O filosofou! Olha ela, toda filósofa. Eu vou fazer a sombra agora do rosto e do cabelo, tá gente? Vamos lá, vou colocar também uma bochechinha vermelha aqui. Pintar um pouco as bases. Vou dar aí uma continuidade no desenho, né? Mas tá ficando muito fofo. E o cheiro de tinta, gente, tá absurdo. Porque esse cabelo vai muita tinta. Então, tô ficando até tonta. Tonta eu já sou, né? Mais tonta. Vou pintar agora o olho dela de pretinho por dentro. Esse é um momento muito tenso nesse canal. Não sei por que eu falei assim. Vou usar aqui minhas lindas canetas do Walmart. Porque eu tô sem preto da Copic. Eu preciso comprar recarga preta, a propósito. E vou pintar a bolinha do olho dela de preto. Vou pintar... Bolinha não, né, gente? É bolona. Tamanho da bola do Zóia da Chuchuba. Tudo cuidado é pouco. Tudo cuidado é pouco. Voila! Olha! Que lindo que ficou! Gostei desse olho assim, gente. Agora eu vou botar um sombreado também. Porque ela tem essa bolona do olho tão grande. Nessa parte branca, se eu colocar um sombreado, eu acho que vai ficar muito lindo. Vamos caprichar bem nesse olhar dela. Pelo amor de Deus! Tô colocando algumas sardinhas, pessoal. Porque no de 2020, eu coloquei e eu achei que ficou muito do bonitinho, sabe? Então por que não colocar nesse aqui também, não é mesmo? Aí pra fazer sardinha é a coisa mais fácil, ó. Só com a canetinha um pouco mais escura que o tom da pele dela, eu já venho fazendo umas bolinhas. De tamanho variado não pode ser... Quer dizer, até pode, né? Dependendo do jeito que você for fazer. É que eu gosto de fazer assim, que eu acho que fica mais natural. Tipo, se for fazer com caneta, vai ficar aparecendo um monte de sujeira na cara dela, sabe? Tipo, se for caneta preta e tal. Não vai ficar aparecendo sardinha. Então, eu acho que assim fica bem dos maneiros. Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Brincadeira. Acabei, pessoal! Tá aqui embaixo. Eu deixei embaixo dessa daqui, a versão 2020, porque eu achei que eu não ia conseguir fazer melhor, né? Não ia conseguir me superar. No meu ponto de vista, eu acho que eu consegui. Gente, deixa eu afastar um pouco a câmera, pra vocês verem melhor, ó. Eu segui a mesma pose, coloquei um pouco mais do meu estilo atual. Um pouco mais não. Tudo, tudo, tudo do meu estilo. Dei tudo do meu estilo atual. E eu acho que o resultado foi bem satisfatório. Eu vou até colocar numa moldura aqui em casa. Inclusive, eu vou customizar essas molduras. Mas eu não sei se eu customizo. Eu já vou falar pra vocês. Vamos lá. 3, 2, 1. Versão 2021. Olha que preciosidadezinha que ficou, gente, ó. Ficou bem parecido com meus desenhos que eu tô fazendo hoje em dia, né? Ó, eu vou mostrar aqui no iPad, pra vocês compararem com a versão de 2020. Vamos inverter, né? Vamos inverter, né, meu? Faz os bagulho direito, mano. Aí, agora sim. 2020, 2021. Assim, pessoal, não acho que ficou melhor. Eu acho que eu consegui colocar o estilo de desenho meu atual. É... Eu acho que os dois ficaram bonitos, né? Eu acho que eu evoluí, sim. Tanto na pintura, se vocês forem reparar bem, 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 bem. Essa pintura aqui é que tá no iPad. Aí fica mais brilhoso, né, gente? Por isso que tá mais, assim, forte. Ela tava ainda um pouco mais, assim, menos sutil. Menos suave, tá vendo? Sim, ó. Tipo, mas um pouquinho mais grossa, ó. Ó, grosseira. Essa daqui, eu já consegui deixar bem mais suave o cabelo e tal. A pele ficou menos marcada. O... Os olhos, eu gosto mais... Gostei bem mais dos olhos que eu fiz agora. Achei que eles ficaram mais delicados. E tá me lembrando mais, assim, o ar da jujuba, né? Que precisa da jujuba. Ela é uma coisinha, assim, mais delicadinha, né? Não que essa aqui não esteja, mas... É tão uma coisinha mais, assim... Mais, assim, melindrosinha. Eu não sei a palavra, meu. Melindrosa. Nem sei que treco é esse. É uma coisinha mais, assim, entendeu? Entendeu? Não sei se pegaram com o que dizer. Mas... É isso, gente. Agora vamos lá. Pera aí. Versão 2019. Tá bem diferente, né? Da versão 2019. Nossa, que diferença, Renata! Mudou bastante. Mas dá pra ver que os dois desenhos são meus ainda, né? É muito louco isso. Ó a finura do pescoço. Que diferença. Aqui pareceu uma coxa de tão grosso, ó. Agora bem fininho. E aqui, todas as versões, com exceção, dá de 2020, né? Que de 2020 não tá aqui. Só tá de 2019. Olha, vamos comparar com essa daqui, a primeira. Até que tá lembrando a primeira, né, gente? Daí a segunda tá uma coisa mais humanóide, né? Aqui tá uma coisa mais distorcidona, cartoon mesmo. Essa aqui já tá mais real um pouco. Essas três, na verdade. As proporções mais aproximadas do corpo, né? E essa daqui é a minha nova bebezinha, Jujuba. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer esse vídeo hoje. Me diverti bastante com esse desenho. Eu vou colocar... Ah, verdade! Deixa eu mostrar pra vocês o negócio. Tem esse meu... Essa moldura aqui que eu coloquei esse desenho, gente. Porque é um desenho que... Foi o primeiro desenho que eu fiz que eu falei Caraca, moleque! Que isso? Põe um pagodinho. Brincadeira. Foi a primeira moldura que eu vi, gente. Que... Moldura? Que louca! Foi o primeiro desenho que eu gostei muito da proporção. E eu fiz de corpo inteiro, tal. E eu uso ele de referência pros meus próximos desenhos, tal. E aí, gente, eu vou colocar ela na moldura também. Porque eu também segui, né? Essas proporções, tal, que eu fiz aqui. E assim, eu quero customizar essas molduras. Eu pensei em... Não vou falar, mas assim... Eu tô pensando em fazer umas customizações aqui Pra pôr na parede. Só com uma posquinha branca. Daí eu acho que eu mostro pra vocês no meu Insta, tá? Seguem lá, gente. Tá aí na tela. Tem o de desenho. E tem o meu de vida real mesmo. Tá? Que nem sempre é real. Às vezes eu posto umas fotos com Facetune. Mas é... Todo mundo é assim hoje em dia. Então não me levem a mal. É isso. Tá? E filtro também uso muito. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. E na Multinoliz, eu volto em breve Com mais um vídeo aqui no canal. Então é isso. Deixa eu dar um close-up aí Pra vocês verem de novo. Que eu fiquei bastante tempo nesse desenho. E é isso. Tchau!